Salve, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, gente, eu acho que todo mundo viu a entrevista do Petralha pro Rodrigo Capelo, da Globo, né? Entrevista muito boa. O Rodrigo Capelo é um jornalista que ele é especialista em investimentos, né? Então, pra conversar com o Petralha sobre negócios e tudo mais, é um cara muito indicado. Eu acho que o Capelo talvez seja o cara que mais tem noção das perguntas certas do que indagar ao Petralha nesses momentos de verdadeiros questionamentos e necessários questionamentos em relação a todo o processo de SAF, em relação a todo o processo que o Atlético está passando como clube. E uma declaração me chamou a atenção, que é essa declaração que eu trago aqui pra vocês. O Rodrigo Capelo, ele pergunta, qual o argumento pra seduzir um possível parceiro que o Atlético, ele tá claramente em busca pra dar um salto como clube de futebol? E eu também tô em busca de um parceiro, tá? Eu vou até olhar pra câmera, algo que eu não costumo fazer, porque eu quero olhar pra você e vou pedir tua parceria, mano. Vou pedir tua parceria pra deixar o like, se inscrever no canal, tá ligado? E principalmente se inscrever na KTO com o nosso código, 3 pontos, pra mostrar pro meu patrão lá na KTO, que vale a pena continuar me patrocinando. Então eu conto com vocês pra essa moralzinha, tá bom? Posso contar? Beleza, então. Aí o Petralha vai responder, qual o argumento pra seduzir esse parceiro, tio Pet? O clube quer se tornar o maior formador de atletas do futebol do planeta, ou seja, queremos grande parte desse capital que deve entrar pra destinar a formação de jovens. Trazer jovens da África, da Austrália, da América, da Europa, que seja, trazer pra cá para formar. E outro aspecto da necessidade do capital é a manutenção do nosso atleta. O Guimarães, Bruno Guimarães, quando chegou pra mim, o presidente, eu vou ganhar 800 mil euros por mês no próximo ano. Caralho, tá ganhando bem, hein, Bruno? Você não pode... Não, você não pode tirar essa oportunidade de mim. 800 mil euros dá? Vezes 5, 3 milhões de reais, tá bom, pô. O que eu vou dizer pra ele? Vai a vida, meu filho, seja feliz. A vida do jogador é curta, e se você não fizer teu pé de meia, depois você vai ser o quê? Então, nós queremos capital também pra manutenção desses atletas. Vamos ler com calma. Primeira coisa que me chama a atenção é isso aqui, ó. O clube quer se tornar o maior formador de atletas de futebol do planeta. Ou seja, queremos grande parte desse capital que deve entrar pra formação de jovens. Cara, eu acho isso uma promessa real. Sendo bem sincero, com todo o respeito ao Petralha, com todo o respeito aos sonhos do Petralha, é... Eu acho que o Atlético pode se tornar o clube que mais revela no Brasil. Eu não acho que o Atlético esteja nesse ponto, não. Longe disso. Principalmente se você não levar em consideração, tipo assim, os jogadores que não são revelados no Atlético. O Vitor Rock não é revelado no Atlético, é revelado no Cruzeiro. O Abner é revelado na Ponte Preta. O Kelvin acho que foi revelado aqui. O Bento acho que foi revelado aqui. O Bruno Guimarães acho que foi revelado aqui. O Renan Lodge. Mas ainda tem muitos jogadores que o Atlético descobre, vende, mas que são revelados em outros clubes. Acho que o Atlético tem o potencial de ter um sub-17 muito forte, ter um sub-20 muito forte, e fazer essa transição profissional muito melhor do que faz hoje. Mas em relação ao mundo, cara, se tu ver a academia de jovens do Master City, é um absurdo. O Master City, que é o melhor time do mundo, cada vez bota mais jovens no time titular. Tá ligado? Aí você vai ver a academia de jovens do Ajax, da Lamazia, do Barcelona, da Fábrica, do Real Madrid. Eu acho impossível até pela distância, não só do Atlético, mas do futebol brasileiro em relação aos outros... Do futebol brasileiro em relação aos outros... Às outras ligas, aos outros campeonatos do mundo, né? Aí tem outro ponto aqui, né? Trazer jovens da África, da Austrália, da América, da Europa, que seja pra trazer pra cá e formar. E outro aspecto de necessidade é a manutenção do atleta. A manutenção do atleta não tem nada o que falar. Quanto mais a gente consegue manter o cara, melhor, então isso aí eu tô fechado com petrália. A questão é, imagina, um australiano, um... porra, um... um angolano. Um angolano fala até português, né? Mas um senegalês, um croata e um brasileiro. Tipo assim, eu sei que isso acontece na Europa, mas você... Na Europa trabalha muito mais com inglês e español, que são linguagens universais. Seu atlético, ele consegue superar a barreira do idioma. E começa a trazer jogadores de outros países, eu gosto muito, tá? Eu gosto muito. Talvez seja o mais ousado que o Petrália falou dentro de uma realidade. Existe um desafio muito grande, mas dentro de uma realidade, sabe? Não sei, não sei se vai ser possível. Mas assim, eu gosto que o clube tenha essa visão de formar atletas, sabe? Eu acho que é um caminho mais legal, é um processo mais com a cara do clube, com a história do clube atlético paranaense, do que sair contratando jogador. Mas eu trouxe aqui pra vocês o ranking de times que mais lucram em euros em venda de jogadores. O Atlético é o brasileiro que tá melhor colocado nessa lista. O Atlético, ele tá até na frente do River Plate, em décimo sexto, com 184 milhões. Mas eu quero falar dos dez primeiros, tá? Eu vou lembrar pelo menos duas vendas grandes de cada um dos dez primeiros. Dirão de Zagreb, talvez eu não lembre, mas o que mais me chama atenção é o Dani Olmo, sabe? Querendo ou não, o Modric saiu de lá. Do PSV, quem a gente pode lembrar? Memphis Depay, é difícil. Aí do Lyon, você teve muita gente sendo formada lá, sabe? O Malo Augusto, por exemplo, que agora foi pro Chelsea, de mais longo prazo o Benzema. No Lille tem o Nicolas Pepe, não sei se vocês vão lembrar, Rafael Leão. No Porto tem muita gente, cara, que foram pros grandes clubes europeus. Até brasileiros, como é o caso do Alex Teles, que também foi um jogador que o Porto vendeu. O Sporting também é um clube que sempre vende muito bem. O futebol português tem essa capacidade de pegar, desenvolver, evoluir. O Mônaco de Bernardo Silva, o Mônaco de Fabinho, o Mônaco de Mbappé. O Salzburg de Haaland, o Salzburg de Mané, o Salzburg de, enfim, de vários outros aí. Por exemplo, Camarac, tá muito bem, se eu não me engano, na Roma, né? Não veio na cabeça aqui o Camarac, mas sempre revelando muita gente boa. O Ajax de Jong, de De Litt, de, enfim. O Benfica de, cara, de Gonçalo Ramos, o Benfica de Rubem Dias, o Benfica de Ederson. Olha quanta gente grande hoje no futebol europeu a gente falou. E óbvio que o Atlético, ele também tem os jogadores dele. O Atlético tem, o Atlético agora tem Vitor Roque, o Atlético tem no seu histórico Renan Lodi, o Atlético tem Bruno Guimarães. O Atlético naturalmente vai ter Bento, naturalmente vai ter Zapelha, natural... Enfim, a questão não é essa. A questão é que se é um clube que busca ser o maior revelador do mundo, isso não são palavras minhas, são palavras do Petralha. Primeiro que ele tem grandes concorrentes, mas eu entro numa perspectiva. Se o Benfica, se o Porto, se o Sporting, que são de uma liga portuguesa, eles conseguem o topo dessa lista? Por que a gente não consegue numa liga que eu vou botar tão forte quanto? Eu acho que é até melhor, mas eu vou botar num patamar de tão forte quanto. Talvez é algo que a gente pense. Mas se o Atlético quer ser o maior formador do mundo, cara, não faz sentido você dar minutagem pra Cirino, não faz sentido você dar minutagem pra Pablo, ao invés de você dar minutagem pra Romulo e pra Chiquete. Não faz sentido você dar minutagem pra Bruno Pérez e não dar pra Taíde. Não faz sentido você dar minutagem pra Alex Santana e não dar minutagem pra Biro. Óbvio que tem que ter um equilíbrio. Mas, assim, se o Atlético, ele considera que esse sonho de se tornar o maior formador do mundo, cara, isso é muito ousado. É uma realidade? É uma possibilidade? O que eu posso dizer pra vocês é o seguinte. O que eu posso dizer pra vocês é o seguinte. O Atlético, ele precisa agir conforme essa ambição. O Atlético, ele precisa agir conforme esse sonho, esse desejo. Porque não adianta você ter só o desejo. O Atlético, ele precisa dar mais espaço aos garotos. Sabe? Bento, Zapeli, assim, o próprio Cristian, acho que são os jogadores mais prontos. Mas a gente também tem que dar o salto de via potencial na base e fazer com que essa transição, ela seja saudável o suficiente pros jogadores pra que eles possam o seguinte. Cara, eu vou chegar no clube e eu vou ter o meu espaço, eu vou estar em campo e eu vou me desenvolver. Porque não adianta também, pô, achar que os caras não vão se desenvolver se eles não estiverem jogando bola, né, rapaz? É isso. Tamo junto, é nóis. Acho um ponto muito legal que o Petralha traz. Mas eu acho que é um ponto que a gente precisa pensar. É um ponto que a gente precisa e deve refletir. Não é tão simples como ele traz, não. Eu acho que o clube, ele precisa de algumas mudanças consideráveis, sabe?